Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias, eu estou entre aqui o Parcolaria e o Rochelle, né? E alguns moradores acabam parando aqui falando, ei, dá uma olhada lá no ponto de ônibus como está. Está aí, está assim ó, está um mato total, quer dizer, para você esperar um ônibus no meio do mato, né? Não dá, mas fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias, né? Mais uma ajuda aí para a Prefeitura aí que ela possa tentar solucionar esse problema aí e fazer uma limpeza de roçagem. Infelizmente também é um período de chuvas, né? Nós temos que entender que o mato cresce muito rápido neste período. Mas vale a pena aí dar um talento aqui, uma arrumada, porque qualquer pessoa que vir aqui pode deparar com um escorpião, né? Ou até alguma cobrinha aí, né? Porque o que mais você tem é cobra coral aqui nesse meio de mato aqui, mato fechado, ó. Eu não arriscaria entrar aqui não, né? Mas está assim, o mato cresce devido à chuva, como você pode observar, os morões também já estão quase sumindo aí. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó, está assim. Então fica aqui na rua 21 de abril. Lá mais à frente é o Parque Olaria e aqui é o Rochelle, o Parque Rochelle. Bom, fica aqui o registro pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.